Moda Plus Size no tecido plano, tamanhos de 1G2 G3 a partir de 3 por 100 reais no atacado. Aqui vocês encontram esse modelo de blusa transpassada, apenas 3 por 100 reais no atacado, tamanho único. Temos também todos os modelos de vestidos, tamanhos de 1G2 G3, por apenas 80 reais. Saia, tamanho único, apenas 60 reais no atacado. Temos também a pantalona, tamanhos de 1G2 G3, 50 reais no atacado. Temos também esse conjuntinho de kimono, que sai por apenas 60 reais no atacado. E eles enviam para todo o Brasil, inclusive por correios, ou vocês podem comprar presencialmente aqui na banca, que fica na Rua Tears, bem pertinho da esquina da Rua Tears, com a Rua Alexandrino Pedroso, pessoal. Fica pertinho do Shopping Valtier Popular, Shopping Canindé. E do outro lado, o Shopping Porto Brás, que é bem na direção daquela plaquinha do Burger King. E para mais informações, esse aqui é o WhatsApp de contato deles, já segue no Instagram. E solicite o catálogo completo, que eles têm muitos mais modelos disponíveis à pronta entrega. Obrigado.